Bom, mas o intuito é que eu vou mostrar para vocês como eu uso esse acorde dominante no groove. Bom, esse groove eu estou fazendo aqui no D7, que é o D7, ele é um acorde maior com a sétima menor. Então, a estrutura dele é essa aqui, esse acorde. E esse acorde, eu vou mostrar três posições aqui no braço, onde esse acorde, ele se posiciona. Ele se posiciona aqui. Então, eu costumo no groove sempre dar aquela puxada e fazer a terça e a sétima. Aqui eu faço a mesma coisa, mas está invertido. Vem a sétima primeiro, depois a terça. E aqui volta a primeira opção, mas está lá em cima na oitava. Não precisa necessariamente fazer três posições. Às vezes você está aqui... Duas vezes, três, enfim, tem que ser uma coisa bem natural. Vou fazer um exemplo aqui, um pouco mais lento. É isso aí, galera. Aguardo vocês na próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.